Vamos até o sul. As queimadas devem levar um novo corredor de fumaça para o Rio Grande do Sul nesta semana. Isadora Aires nos conte. Aliás, Isadora, esse tempo cinza aí no céu é chuva ou já é efeito de queimada? Elisa, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Agora mesmo começou a chover, então sim é chuva, mas antes disso a gente já consegue sentir esse ar mais denso e também ver o céu mais acinzentado. De acordo com a Metsul Meteorologia, a partir de hoje até quinta-feira o Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado por essa fumaça. Por quê? De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, neste mês são mais de 71 mil focos de queimadas, então focos de calor, por conta das queimadas aqui no Brasil. E aí o que acontece é que os ventos devem transportar essas queimadas que acontecem no norte, como a Carol falou, aqui para o sul do Brasil. Além das queimadas que acontecem no Brasil, queimadas que neste momento estão acontecendo na Bolívia também devem se juntar a esse corredor de vento. Então, por conta disso, são esperados dias de bastante fumaça aqui no Rio Grande do Sul, com o céu acinzentado, como a gente já vê hoje, independente da chuva, que não estava caindo antes. E esse ar mais denso, essa qualidade do ar mais imprópria, qualidade do ar pior aqui no Rio Grande do Sul durante essa semana, pelo menos até quinta, Elisa. Isadora Aires, compartilhando com a gente então a informação da chegada desse corredor de fumaça que relembro aqui para vocês. Na semana passada, voos foram cancelados no Rio Grande do Sul porque não tinha visibilidade. O avião descia 400 metros de altitude, 300, não conseguia ver. E falo com conhecimento de causa. Eu estava no avião que tentou pousar na base aérea de Canoas. Arremeteu duas vezes e teve de pousar em Florianópolis. Aí todo mundo desceu e pegou um busão, pegou um ônibus. Sete horas de viagem até Porto Alegre. Então, você tem a queimada no norte, no centro-oeste, no sudeste. O Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver com isso, também é prejudicado. Porque esse corredor de fumaça leva tudo para lá.